Então pessoal, Sandro, comandante do Corpo de Bombeiros Voluntário de Irani, nesta tarde de domingo, dia 5 de novembro, a empresa LCM, responsável pela BR-153, pela manutenção, juntamente com o DENIT de Florianópolis, a equipe de engenharia, esteve fazendo a avaliação do desvio da BR-153, próxima à entrada da Campina da Alegria, o asfalto quebrado, considerando o dano no asfalto, então houve a liberação para ocupar esse espaço, esse trajeto. A estrada, em torno de uns 10 quilômetros, possui condições de trafegabilidade, claro que sempre é importante orientar todos os condutores para ter mais cuidado, mais atenção nesses pontos, considerando que não tem iluminação, não tem divisão de faixa, a sinalização não é como na rodovia, a empresa LCM colocou algumas placas indicando o caminho adequado para fazer o desvio, para que os condutores não se percam, então agora vai dar uma condição melhor para a condução. Em caso de chuva, três pontos se apresentam com um pouco mais de cuidado e atenção por parte dos motoristas, mas o fato é que agora está liberado, então tem condições de todos os condutores pegarem esse acesso, chegando novamente na BR-153. Sempre avante e Deus no comando. Forte abraço! E aí E aí